Estou com muito frio. Eu tenho só você. Estrela, por nenhum motivo eu ia te deixar sozinha neste momento. Mas é em momentos assim que a gente conhece os verdadeiros amigos. Estrela, você sabe que eu te amo. E que não há nada que não fizesse por você. Agora o greco, quem sabe onde está. Como você vê, nem se interessa. Como é que foi, Lupita? Eu estou muito preocupada. Aconteceram muitas coisas. Sei, eu sei. O Sr. São Romano se casou hoje com a Sra. Maria. Não é só isso. Foi baleado, está morrendo. Como é que é? Mas... Que coisa mais terrível. Jamais imaginei que uma coisa assim pudesse acontecer. Me sinto tão culpada, padre. Não, não, nem pense assim, Maria. Você não teve culpa de nada. Me preocupa muito a saúde do Estevão. Ele está muito mal. Vamos à capela, filha. Vamos rezar. Sim, padre. Como quer que eu te chame de agora em diante? Quer que eu te chame de madrasta ou delinquente? Seus filhos já sabem. Sabem que esteve na cadeia. Sim, padre. O Heitor e a Estrela estão convencidos que sou a pior das mulheres. Já estão sabendo que eu estive na cadeia. Cristo bendito, quantas coisas podem acontecer em um só dia? Eu... me sinto bom. Bom. Muito bom. Por favor. Chame minha família. Chame. Quero falar com eles. Por favor. Gostaria tanto que o greco estivesse comigo neste momento. Do lado dele, sempre me sinto segura e protegida. Eu vim assim que eu soube. Como está seu pai? Bom, já... Já terminaram de operar ele e... Neste momento está... Na terapia intensiva, muito debilitado. Não sabe como eu lamento. Greco. Onde você estava? Há dias que... Que... Eu não sei nada de você. Acho que temos algumas coisas para... Esclarecer. Desculpe, é que eu não pude ir te ver. Teremos tempo para conversar. O que importa é que neste momento eu estou aqui. Sabe que sempre vai poder contar comigo. Nunca se esqueça. Você está muito cansada. Eu vou trazer um refresco. Eu já volto. Obrigada. Estrelinha, filha, onde é que você estava? O que foi? Seu pai quer ver você. Vem comigo. Como? O que você faz aqui? Não acho que isso... Interesse a você. Olha, se veio ver a Estrela, é melhor ir embora. Ela não está precisando. Mas eu não vou. Olha, você aqui apenas atrapalha. Não tem nada para fazer. A Estrela está com a família e não precisa de mais ninguém. Então me diz o que você faz aqui. Claro, claro. É que você não sabia. Mas deixa eu ser o primeiro a te informar. Olha, praticamente eu sou da família São Romã. Estrela e eu vamos nos casar. Já se deu conta, Demetrio? Se o Estevão morrer, vai ser nossa grande oportunidade. Eu sei. Além do mais, Leonel não trabalha mais na empresa. Temos passe livre para tudo. Eu acho interessante. Eu quis que viesse. Porque sinto que minha vida acabou. Há uma coisa que devo confessar. Onde está a Maria? Eu preciso... Eu preciso que... Que ela esteja presente. Traga. Traga a Maria. Eu não sei para onde ir. Não tenho nem um centavo e também não posso voltar para casa. Eu não vou voltar para casa para causar problemas para as pessoas que gostam de mim. O que você quer? Nada, filho. Eu apenas estou procurando um lugar para dormir. Mas aqui você não vai poder. Não seja egoísta. Está muito frio e eu estou há um bom tempo dando voltas e já me cansei. Já me cansei de procurar. É sério. A gente só disse que aqui não vai poder ficar. Apenas por essa noite, garotos. Deixa ele. Vocês já esqueceram quando a gente estava desse mesmo jeito? Tudo bem, pode ficar. Mas só essa noite, tá bom? Obrigado. Olha, aqui tem... Aqui tem um jornal para você. Não, não. Foi assim que fizeram com a gente. Aqui tem um jornal que não serve mais para nada. Não, ele fica sem jornal. Eu vou dar uma descansada, tá doendo. Tá, tá tudo bem. Deixa ele dormir. Não vai roubar que nem ladrão, hein? Tá. Me dá. Boa noite. Carlos, filho. Fez bem de expressar o seu pai. Que acabou na sarjeta. Ah, me deixa dormir. Não vê que está fazendo muito barulho? Toma aqui, Fanny. Muito obrigada, sou eu. Fecha aquela de lá para mim. Procuramos o Puddle por todos os lados e não encontramos em lugar nenhum. A senhora acha que algum dia ele volta? É claro que sim. O Puddle é daqui, desta cidade. Tem ela no coração. Ai, tomara que sim. Eu estou sentindo muito. Ah, já percebi. Sei que tem muita saudade. Muita? Olha, duquesa. Eu vou falar, claro. Eu estou fascinada pelo Puddle. Eu adoro ele. Eu adoro. Não, mas não se nota nada. Eu acho que ele não pensa diferente. Só que eu não sei. Por aí, dizem amor distante. Adeus, fica com Deus. Nos vemos. Ai, eu que não imaginava que se interessava pelo Puddle, hein? Eu também tenho um coração. O Puddle precisa voltar. Tomara que volte para me ver. Caramba! O que foi, criança? O Puddle está doente. O que ele tem? O que foi, Puddle? O que foi, Puddle? Morto! Escuta! Escuta! O que foi? Espera, espera, espera. Escuta! Ai, nossa! Está ardendo em febre este menino? O Puddle está doente. Espera, espera, espera. Me ajudem aqui. Ele está fervindo. Levanta ele rápido. Vou levantar. Vamos, vamos. Págio. Calma, calma. Ele não vai morrer. Vamos levar ele para o hospital. Vamos levar. Corre! Vai, moço. Corre. Vamos. 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 Vem logo. Vem. Aquele imbecil do greco não vai voltar a se aproximar da estrela depois que eu disse que ela vai se casar comigo. Vem. Boa noite. Fique à vontade. Tenho que tocar. Boa noite, senhora. O que vai querer? Para começar uma tequila, por favor. Sim, senhor. Mas deixe-o ser o primeiro a te informar. Estrela e eu vamos nos casar. Pelo amor que só tem me feito sofrer. Me serve outra, por favor. Sim, senhor. Querido, mas deixa quando está aí? O que foi? Conseguiram achar o Poodle? Não tivemos sorte, amor. Percorremos vários lugares e nem sinal dele. Não desanime, papai. Olha, eu garanto que o Poodle está bem. Eu não sei, filha. Também tem outras coisas que me preocupam. Por exemplo? Ai, já conhece o seu pai? Ele se preocupa com qualquer coisa. Não é, querido? Verdade. Verdade. Eu sou muito exagerado, filha. E me preocupo com qualquer coisa. Você sabe, eu sou muito preocupado. Mas onde está o Greco? Ainda não chegou. Na certa foi ao hospital ver a Estrela San Román. Ao hospital? O que aconteceu? Com ela, nada. Com o pai dela. O que aconteceu com o senhor San Román? Foi baleado. O quê? O quê? Quem? A ex-noiva, a senhorita Ana Rosa. Acho que fez isso por despeito. Porque o senhor San Román se casou com a Maria. Ai, Maria, Maria. Pobre Maria. Essa não. Sempre passando por maus bocados. Ai, que Deus ajude. Que Deus ajude a todos nós. Estevam. Eu estou aqui, Estevam. Filho. Que bom que também está presente, padre. Maria. Eu vou falar. Eu vou contar toda a verdade. O quê? Que verdade, papai? Não. Não. Não fale, Estevam. Eu preciso. Eu preciso dizer-te. Meu tempo está acabando. Não, por favor. Não diga isso, papai. Papai. Paizinho. Você vai viver muitos anos. Eu, eu te garanto, papai. Estevãozinho, filho. Não fale assim. Eu imploro, meu amor. Estevam. Estevam, eu quero... Eu preciso te pedir perdão. Por ser tão estúpido. Me perdoa, Estevam. Eu te suplico. Eu te perdoo. Claro. Que eu te perdoo. Você é... Um filho, para mim. Papai! 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 Estevam! Papai! 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 Paracenso, por favor. Paracenso, por favor. Paracenso. Rápido. Um miligrama de adrenalina e 20 mililitros de solução fisiológica. É uma parada cardíaca. Paracenso, por favor. O que é isto? Que pena? еф... Par a uva. Não, não, não. Meu Deus. Vamos, vamos, sobe mais um. A gente me oferece. Sobe mais um. Vamos, um mais. Meu Deus. Vamos. Sobe mais um. Sobe mais um. Vamos, vamos. Doutor, por favor. Doutor, doutor. Foi o suficiente. Esteban. Pode desligar. O que foi? O que foi? Eu sinto muito. Fizemos tudo o que podíamos. Esteban está morto. Não. Esteban está morto. Papai. 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 Não me abandone. Papai, por favor. Papai. 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 Fala comigo. Fala comigo. Meu Deus. Papai. Estreba. Estreba. Não se vá. Não pode nos abandonar. Estreba. 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 Eu te amo. Eu te amo com toda a minha alma. Papai. Que essa pessoa viva de trabalho. Há. O que é? Mer olan, pô? Por que? Estreba. Pasou com toda a minha alma. Eu te amo. Eu te amo. Samai. Par nessa mano. Tchau.